Oi, gurias! Tudo bem? Como que vocês estão? Hoje temos mais um vídeo de produtos aqui no canal. Eu falei que ia ter um quadro fixo de produtos toda semana aqui, não falei? Hoje a gente vai falar de cabelo. Eu recebo muita pergunta lá no meu Instagram, tanto no meu perfil pessoal, que é o Tami Basejo, e também no meu perfil de produtos de beleza, que é o produtinhos da Tami. Se você ainda não me segue, fa favor, né? Fa favor de ir lá me seguir. Se você ainda não segue... Tô de olho, hein? E muitas pessoas me mandam directs perguntando o que eu fiz pro meu cabelo crescer tão rápido. E realmente meu cabelo cresceu rápido. Vou deixar uma foto aqui, ó, de como ele era. Quando eu vim pra cá em 2018, quando eu vim morar em Vila Velha, em abril de 2018, ele era bem mais curto. Em dois anos, assim, ele cresceu muito. Isso que eu cortei, gente, ele... Em dois anos eu cortei ele umas três ou quatro vezes, porque eu corto ele mais ou menos de seis a oito meses, mais ou menos. Eu sei que o indicado é cortar a cada três meses, um negócio assim, mas eu não corto com tanta frequência. É algo que dá certo pra mim, dá certo pro meu cabelo. E eu acho que é assim, você tem que fazer o que dá certo pra você, tá? Não é porque eu faço X coisas que você vai ter que fazer também. Eu acho que cada uma deve se conhecer. E cuidar de si, cuidar do cabelo, deve ser algo prazeroso, deve ser algo gostoso. Deve ser algo que, né, eleva a nossa autoestima. Então eu acho que quanto menos cheio de regra, cheio de mimimi, é pior, sabe? Eu, por exemplo, lavo meu cabelo com água quente, eu não lavo meu cabelo na água gelada. Que eu sei que dizem que é o indicado, mas como eu falei, cada uma sabe o que serve pra si. Trouxe aqui, gente, dez produtinhos que estão no meu banheiro. E que são produtos que eu uso na vida, sabe? Tipo assim, são produtos que eu não preciso mais do que isso pra cuidar do meu cabelo. E eu vou intercalando esses produtos, é claro. Então eu vou mostrar pra vocês o que que eu tenho, o que que serve pra mim, o que que, né, faz bem pro meu cabelo. E vou dando as dicas que eu uso pra mim e que dá certo pra mim. E espero muito ajudar vocês de alguma forma, combinado? Vamos lá, gente. De primeiro, eu vou mostrar pra vocês, então, shampoo. Que é onde a gente começa, né, o nosso tratamento de cabelo. Eu uso, gente, dois tipos de shampoo. Eu sempre tenho no meu banheiro dois tipos de shampoo. É, produtos de mercado, tipo Pantene, eu uso Trezemê, eu uso Dove. Eu uso produtos de farmácia, de mercado mesmo. Esse daqui eu ganhei da Ruby Rose, gente. Então ele é shampoo de argila rosa. Foi lançamento na Beauty Fair, tá bom? Então ele é branquinho e esse daqui é transparente. E é isso que eu queria falar com vocês. Eu sempre tenho esses dois tipos de produtos no meu banheiro. Um shampoo transparente, porque eu acho que ele limpa mais profundamente, ele limpa melhor o couro cabeludo. Eu sinto isso. É shampoo da Pantene. Esse daqui é o Bambu Nutri e Cresce, com óleo de ricino e cafeína. Eu comprei na farmácia mesmo, porque lançou. Ele é novo e eu queria muito experimentar. Eu tô gostando muito. E esse daqui, gente, da Ruby Rose. Ele é para cabelos macios e luminosos. Ele é pra todos os tipos de cabelo. E ele é um shampoo de argila rosa e ele é branquinho. Não dá de ver agora. Mas ele é mais hidratante. Então, às vezes, o que eu faço? Esse eu uso, assim, mais pra hidratar o cabelo na lavagem. E esse eu uso mais pra aquela limpeza geral. E, às vezes, eu uso aqueles shampoos de detox mesmo. Detox da raiz. Tem um da Head & Shoulders, se eu não me engano. Tem um da Natura também. Mas eu tô sem. Então, acabou no mês passado. Eu não comprei mais nenhum shampoo de detox, assim, desses que limpa bem profundamente. Não tô usando nenhum. Tô usando só esses dois aqui. E eu intercalo. Uma vez o transparente, uma vez o branco, tá? Eu ganho muito produto. Então, eu uso, assim, eu não tenho regras, sabe? Se eu tiver que comprar, eu vou comprar produtos de farmácia, produtos de mercado. Mas eu ganho muito produto de marcas que me mandam pra testar os produtos. Então, às vezes, eu tenho, assim, algum produto mais profissional, mais de salão. Porque eu recebo e aí, é claro, que eu acabo aproveitando e uso todos os produtos que eu recebo. Mas, quando eu compro, eu uso esses de farmácia mesmo e meu cabelo super aceita. Agora, gente, vou falar pra vocês sobre o cuidado com o cabelo. Eu uso um condicionador, que é esse daqui, da mesma linha, gente. Da... de bambu, da Pantene, que eu falei que era lançamento. Vocês podem ver que ele já tá bem detonado, que ele tá bem no final. Esse daqui é um condicionador de hidratação poderosa para um cabelo comprido e mais forte. Então, ele também é da linha de bambu, de Nutri e Cresce. É... não sei se ele é exatamente para crescimento do cabelo, mas ele é para cabelo comprido. E o meu cabelo é bem comprido, então, eu tenho gostado bastante. Mas eu vou confessar pra vocês. Eu uso condicionador, é... tipo assim, uma vez por semana só. O resto, eu uso máscara, tá bom? Então, eu até comprei pra testar. Eu tenho, inclusive, aqui, o condicionador da Ruby Rose, da mesma linha de argila rosa. Mas eu ainda não comecei a usar nenhuma vez, porque eu estou esperando esse daqui acabar. Então, quando esse acabar, eu vou começar esse daqui. Por que que eu quase não uso condicionador? Porque eu gosto de usar máscara para cabelo. Desde que eu comecei a ficar loira, na época, em 2014, Eu comecei com esse hábito de usar máscaras de hidratação, nutrição e reconstrução no banho. E eu senti, assim, que transformou o meu cabelo. Então, talvez essa seja uma dica muito boa de trocar o condicionador pela máscara. Como eu falei, eu sei que o ideal é usar o shampoo, a máscara e depois o condicionador. Mas eu confesso que eu não faço isso, porque gasta muita água. Meu cabelo é muito comprido. Aí eu tenho que lavar o cabelo com shampoo. Às vezes eu lavo com duas mãos, então eu lavar de novo. Aí passar a máscara, aí passar o condicionador. Tipo, eu acho que é muito processo, é muito produto. Então, às vezes eu acabo intercalando ou a máscara ou o condicionador. Tem apenas uma situação em que eu uso os dois e eu já vou falar qual. Eu tenho três tipos de máscara no meu banheiro. E eu tenho uma máscara de reconstrução, que tá pingando. Inclusive, eu sequei a tampa dela lá no box, mas acho que não sequei o suficiente. Essa daqui, gente, ela é da L'Oreal. É a linha profissional da L'Oreal e dura muito. Eu amo essa máscara. É o segundo pote que eu compro. É de 500 gramas, é um potão. E ela é a linha Cortex Lipidium. Ela é tratamento profundo reconstrutor. Ela é muito dura, gente. Nossa, tá pingando muito. Mas ela é muito dura. Olha isso. Ela não cai nem por reza. Ela é muito dura. Eu comprei ela, gente, em novembro do ano passado. Eu uso mais ou menos uma vez a cada 20 dias no meu cabelo, por aí. E olha só, ela dura muito, gente. A gente tá em julho de 2020. Eu comprei ela em novembro do ano passado. Então, fazem oito meses que eu tenho essa máscara. E olha só. Tá tipo assim, ela tá aqui ainda. Ela dura mais de um ano. É uma máscara que não é barata, tá, gente? Eu paguei na faixa de R$200,00 na promoção. Porque fora da promoção, ela custa uns R$270,00. Mas vale muito a pena, porque é uma máscara que, tipo assim, você vai usar poucas vezes. Então, ela vai render muito, muito mesmo. Enfim, eu aconselho que vocês tenham uma máscara de reconstrução que seja profissional. Uma máscara boa mesmo. E aí, as outras, eu uso máscaras mais comuns mesmo de mercado. Então, lembra que eu falei pra vocês que tem apenas uma situação que eu uso o condicionador depois da máscara. Que é quando eu faço reconstrução no meu cabelo. Quando eu uso a máscara de reconstrução, ela não é tão hidratante. Ela é mais para reconstruir a massa do cabelo, né? Então, o que eu faço? Quando eu uso ela, aí sim eu venho com o condicionador por cima pra fechar melhor a cutícula. Mas como eu uso ela mais ou menos uma vez a cada 20 dias, então é só a cada 20 dias que eu vou usar os dois juntos. Como eu falei, gente, não é uma regra. É algo que dá certo pra mim. Além da máscara de reconstrução, eu sempre tenho uma máscara de nutrição no meu box. Essa daqui é da Dove. Eu paguei tipo 20 reais nela, super baratinha. Ela tem fator de nutrição, concentrado, regenerador. Ela é uma máscara de um minuto para cabelos danificados ou que passaram por algum tipo de corte químico. Ela eu uso com mais frequência. Eu gosto muito de nutrir o meu cabelo. Eu comprei ela em maio e ela já tá bem no finalzinho. Então vocês podem ver que eu uso bem mais. Então eu tenho uma máscara de reconstrução, uma máscara de nutrição e tenho uma máscara de hidratação. Essa daqui é da Ruby Rose de argila rosa. Ela é uma máscara capilar para maciez, hidratação e brilho. Num cronograma capilar, a gente tem esses três passos. Hidratação, nutrição e reconstrução. Por isso que eu tenho esses três tipos de máscara no meu box. Não adianta você só hidratar, 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 hidratar. Hidra é água, nutrição é óleo e reconstrução. Eu não entendo exatamente assim. Uma vez eu estudava muito sobre reconstrução capilar. Mas a reconstrução, ela mais reconstrói a massa do cabelo, assim. Tipo o fio do cabelo. Ela meio que maquia o fio do cabelo, sabe? Só que se você usar muitas vezes seguidas, ela vai deixar o seu cabelo duro. Então ela não é ideal que você use muitas vezes. Por isso que eu falei, eu uso uma vez a cada 20 dias. Porque se eu usar ela todo dia, ela vai fazer como se fosse um efeito rebote. Ao invés de ela deixar meu cabelo bom, ela vai deixar meu cabelo duro. Esses são os produtos que eu tenho, assim, pra shampoo, máscara e condicionador. Quando eu saio do banho, gente, eu uso três tipos de produtos. Eu tô usando, comprei mês passado esse produto, mostrei pra vocês, eu acho. Ele é uso obrigatório, ele é da Truss. E eu comprei pra testar. Então, assim, outra coisa que eu faço e que ajuda muito o meu cabelo a crescer, é que eu praticamente nunca seco ele com o secador. Chapinha, meu Deus, eu não sei quantos anos fazem que eu não uso chapinha no meu cabelo. Esse é o meu cabelo natural. Aqui ele não está nem seco com o secador e nem feito chapinha. Meu cabelo é liso. Então, eu não preciso me preocupar em alisar ele ainda mais. Quando eu durmo com ele úmido, quando eu fico no sofá com ele molhado e eu deito por cima dele, ele vai ficar amassado, é normal. Mas o meu cabelo é assim, ele já é liso. Então, eu não fico colocando fonte de calor no meu fio, porque isso danifica muito. Então, desde que eu parei de secar o meu cabelo com o secador e abrir mão 100% da chapinha, meu cabelo é outro, gente. É outro. As vezes, quando eu preciso sair de casa e meu cabelo está molhado, eu não quero sair com ele molhado, aí eu uso esse produto aqui, que ele é um reconstrutor de fio. E aí, eu passo nas mãos, assim, eu espirro nas mãos. Faço assim e passo no cabelo antes de secar com o secador. E ele serve como protetor térmico também, tá? Então, às vezes, eu uso ele, mas assim, é bem difícil, tanto que já faz mais de um mês e ele está tipo isso aqui, ó. Eu usei mal e mal um negocinho em cima, assim. Então, os meus produtos para cabelo, eles até duram bastante por isso. Aí, outras duas coisas que eu faço, gente, eu tenho dois tipos de óleo. Um mais fininho, tá vendo que ele é quase uma aguinha? Inclusive, eu gravei um vídeo falando de produtos que eu fui influenciada a comprar e esse é um deles. Ele estava engavetado e eu tirei ele para uso e eu estou amando o resultado que ele está trazendo para o meu cabelo. Porque ele estava guardado há muito tempo, eu tinha esquecido que eu tinha ele e agora eu coloquei para uso. Ele é bem aguinha, ó. Mas ele é um óleo, tá? Só que por ele ser leve, ele não pesa no cabelo, ele não deixa o cabelo pesado, sabe? Aquele aspecto de oleoso. Então, depois que eu seco o meu cabelo ou depois que o meu cabelo já está seco, por exemplo, ah, lavei o cabelo, tive que secar com um secador. Ou lavei o cabelo, esperei ele secar naturalmente. Ou no outro dia pela manhã. Indiferente, quando o seu cabelo estiver seco. Pronto. Você vai colocar dois ou três pumps assim. Como ele é uma aguinha, ele dissolve muito fácil. Então, eu espalho assim na mão e passo no fio. Ele nutre muito, muito, muito o meu cabelo. Espera aí que o meu noivo está incomodando o meu vídeo. O que você precisa? Ó, já me perdi. Enfim. Então, esse óleozinho, eu uso assim quando o meu cabelo já está limpo e seco. E aí, eu tenho um outro óleo. Desses assim, pode ser que ele é mais grosso, tá vendo? Que ele não é tão aguinha. E aí, eu uso pra fazer a nutrição antes de lavar. O que eu faço? Às vezes, eu coloco um monte, um monte, um monte, um monte no meu cabelo. E deixo ele assim, passo e deixo ele bem oleoso. Bem oleoso mesmo. Durmo com ele bem oleoso. E aí, no outro dia, pela manhã, eu lavo ele. Eu não passo na raiz, tá, gente? Por favor. Sempre da orelha pra baixo. E aí, eu deixo que ele nutra, né? Que ele... Isso chama humectação, na verdade, né? Humectação ou nutrição. Então, eu deixo que o cabelo fique bem humectado ou nutrido com o óleo. E aí, no outro dia, eu lavo. Uma dica. Não lava o comprimento com o shampoo. Uma outra dica que eu dou pra vocês. Quando vocês fizerem isso, de vocês colocarem o óleo no comprimento, encharcou de óleo. Encharca. Não tem dó de usar óleo, porque no outro dia você vai lavar. O que você vai fazer? Chegou no banheiro, você não vai tacar shampoo com o óleo ali. Aguenta o coração. O que você vai pegar? Condicionador. Antes de passar shampoo, antes de tudo, quando o teu cabelo tá ensopado de óleo, você pega o condicionador lá no banho, passa o condicionador e passa o condicionador no cabelo todo. Porque é o condicionador que vai tirar esse óleo do teu cabelo. Põe a água quentinha, porque a água quente é desengordurante. Então, a água morna. Nada de água gelada, porque a água gelada não tira óleo do cabelo, tá? Então, a água morna pra quentinha, claro que você não vai pelar porco no banho, né, gente? Por favor, não estamos falando aí de água fervendo. Mas a água quente, pra você tirar a oleosidade, tira o condicionador com o óleo. E aí você pega o shampoo. O shampoo você vai passar no couro cabeludo. Esquece passar shampoo no comprimento. Por quê? Você vai ensabuar, ensabuar, ensabuar o couro cabeludo. Vai escorrer shampoo nas pontas do cabelo. Já é o suficiente pra limpar. Ou quando você enxágua o cabelo, o shampoo escorre também na ponta, já vai limpar. Se você vier com o shampoo esfregando o que você passou óleo, não adiantou de nada você passar óleo, porque o shampoo vai estar limpando a nutrição que você fez. Então, combinado? Shampoo é só no couro cabeludo. E pra tirar o óleo, você usa o condicionador antes de lavar com o shampoo. Anotaram as dicas? Então é isso que eu faço no meu cabelo. Tem dado super certo, ele tá super comprido. Ontem eu medi, ele tá com 60 centímetros mais ou menos. Na verdade eu não sei se eu sei medir o cabelo, porque eu medi, tipo, eu virei a cabeça pra baixo. E aí eu medi daqui ó, daqui do cucuruto da cabeça pra baixo. Ele deu 80 centímetros. Aí eu falei, não amor, mede aqui de baixo, porque é melhor. Daí ele mediu aqui de baixo da raiz, aí deu 60 centímetros. Falei, ah, ou eu tenho 60 ou eu tenho 80 centímetros de cabelo, agora não sei. Mas é mais de meio metro de cabelo pra cuidar todo dia, gente. É muito cabelo. E é isso, gente. Esses aqui são os produtinhos que eu uso pra cuidar dessa cabeleira toda. Tem dado super certo. Tem dias que o cabelo fica ridículo? Tem. E tem dias que ele simplesmente acorda decente, que nem hoje, não tá com frizz, não tá com nada. Não sei o que tá acontecendo, mas também não vou falar muito alto pra não achar que tô reclamando, né? Gente, é isso. Esses são os produtos que eu uso pro meu cabelo. Essas são as dicas, né? Resumindo aí, não seco com secador, não uso chapinha. Intercalo condicionador com máscara, faço nutrição. Uso protetor térmico raramente, quando eu preciso secar o cabelo com secador. E 99% deixa o teu cabelo secar natural, deixa o seu cabelo ficar secando natural pra manter a hidratação desse fio, minha filha. Espero ter ajudado vocês. Eu dou mais dicas de beleza e produtos lá no Produtinhos da Tami. Se você tiver alguma empresa, alguma marca que você quiser divulgar algum produto ou a sua marca, vou deixar o e-mail aqui embaixo pra vocês. É só me escrever um e-mail, procurar, me procurar pra gente fazer uma parceria aí bem legal, tá bom? Não só de cabelo, né? Mas também de outros produtos a gente conversa. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo!